Música Olá galera, eu sou o Zegon Salve galera, eu sou o Louds Nós somos o Tropicilas E esse é o nosso novo sample pack Tropical Rhythms Então esse é o nosso segundo sample pack Pro Splice O primeiro veio um pouco depois De produzir Vai Malandra Que virou um hit global Foi bem uma introdução Pro público de fora do Brasil Do que é mais ou menos o baile funk E a necessidade que os produtores tinham De encontrar essa sonoridade Pra fazer o crossover Com a música brasileira urbana atual A gente flerta com vários estilos diferentes Começam a aparecer muitos beats internacionais Tentando fazer aquela textura E não chegando perto A gente resolveu Vamos compartilhar um pouco do que a gente aprendeu Fazendo esse crossover No volume 1 O Tropicila sempre produziu Pensando em pista de dança Essa nossa mentalidade de produzir Então assim, a gente vai adquirindo Essa bagagem em viagens Pelo mundo E saber o que funciona No que os outros DJs vão tocar No que o público vai Como o público vai reagir Com o som O volume 2 é mais eclético Traz mais influências De música latina Música urbana Afro beats Lembo Reggaeton Tem um pouco de tudo Hip hop que é a nossa raiz também O próprio baile funk De diversos estilos De diversas vertentes do baile funk Fundida com o estilo Do Tropicila de fazer música Que é Bass Pista de dança Peso Que é o que a gente sempre fez Não existia um sample pack De música brasileira atual E feita pensando em produtor Que somos que provavelmente Vão funcionar no mundo todo Desde a África Ásia Europa Índia Que são lugares que a gente já tocou E trouxe essa referência Pra nossa música atual Espero que vocês gostem A gente quer ver o resultado De esses times sendo usados por vocês No segundo volume A gente focou mais No que está acontecendo Na atualidade Já abriu o leque Tem mais estilos Então assim São estilos Que estão sempre Em constante evolução E a gente está trazendo um pouco disso No Sessão do Pé Mas a música brasileira Está sempre em votação E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?